Bom dia, meus amores! Hoje é domingo, dia... acho que 2 de setembro Tá um sol maravilhoso e eu tô adorando começar o vlog aqui nesse meu cantinho especial E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do nosso domingo Hoje eu vou gravar um vídeo de receita bem legal que eu quero compartilhar com vocês Provavelmente ela vai antes desse vlog E também vou mostrar mais ou menos ajeitando aqui Hoje nós vamos ficar por aqui mesmo Hoje nós não fomos de manhã pra igreja Porque a gente saiu ontem e passeou E a gente quis tirar um domingo aí pra ficar de boa em casa Com esse solzinho gostoso Já fui no mercado, comprei algumas coisas pra semana Mais carnes, mas eu também vou mostrar pra vocês E é isso! Fica aqui com a gente que eu vou mostrar pra vocês um domingo simples Aqui na nossa casinha, tá bom? Então, vem com a gente! Já temos aqui uma família de gatos fujões Que já querem passear, né filhos? Cadê os nenéns? Eles estão querendo passear Olha só o gostoso que tá entrando aqui, gente Eles estão aqui tomando um solzinho Não é, Valentina? Pior que a gente já deu nome Agora eu quero ver ele desapegar Essa aqui é a Valentina Esse aqui é o Vitório Porque ele quase morreu quando nasceu E esse aqui é o Nino Agora eu quero ver a gente dar eles pra alguém Porque eu já dei o nome Né? Dá nome e já pega amor Né? Aí aqui a gente tem uma bebê brincando Fala oi Oi, gente E aqui tem um gato comendo em cima da cama Ela tava chorando E aí ela vira o pratinho aqui no tapete Deixa eu colocar ela pra comer aqui Mel Fala oi, Mel Os nenéns estão ali, Mel O que você tá fazendo, filha? Tá arrumando a cabeça da minha filha Ai, que linda essa sua filha Tá muito chique, hein? Muito estilosa Aí as outras filhas estão ali Né? E é isso Esse é o nosso domingo O leito já arrumou a cama De final de semana, gente Em vez de a cama ficar bonita Ela fica assim Dobrada Já esperando a gente almoçar e dormir à tarde Aí tem alguém ali Fazendo o quê? Jogando videogame Quer ver? Fala oi Você só aparece nos vlogs jogando videogame Parece que você só joga videogame nessa vida É verdade? Não Não? Então olha aqui pras meninas e fala oi Oi Fala bom dia Bom dia Hum, sei E aí é isso, gente Aqui, escurinho Tem uma meia ali, perdida Que alguém deixou E aqui temos o quê? Pode mostrar? Pode mostrar pra você? Não? Ali temos o marido lavando a louça Mas ele falou que ele não quer aparecer E eu tô aqui Vou gravar um vídeo de receita pra vocês Nessa panela elétrica de pressão E ali temos as comprinhas que eu acabei de chegar do mercado E eu vou mostrar tudinho pra vocês Daqui a pouquinho Tá bom? Bom, gente Já tá tudo pronto aqui pra eu gravar a receita pra vocês Vai ser um pudim de panela de pressão Dá pra fazer em 15 minutos, gente É muito prático Então, que nem eu falei pra vocês Quando esse vlog for ao ar Provavelmente a receitinha do pudim já vai tá aí no canal Então eu vou deixar aí nos e-cards pra vocês É muito, muito fácil Então agora eu vou gravar Vou colocar a câmera aqui E depois eu volto falar com vocês Quando estiver tudo prontinho Bom, gente A nossa sobremesa já tá ali Do vídeo que eu gravei pra vocês Acabei de gravar Aí acaba ficando uma baguncinha aqui, né? Como o Cleiton já tinha lavado a louça Aí ficou mais fácil Agora ficou só a louça da receita E aí vou começar a fazer comida Porque já é, olha 10 pro meio-dia De domingo a gente gosta de almoçar cedo Porque a gente vai pra igreja, né? Mas hoje não deu Então eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês As comprinhas de mercado Que vocês sempre pedem pra mostrar Então são comprinhas de algumas misturas Dá aí pra uma semana, 15 dias Eu não, já falei pra vocês Que eu não faço compra de mês Né? Porque eu acho que pesa muito no bolso Então eu acho que Eu gosto muito desse mercado Porque eu vou pegando promoçõezinhas E assim a gente vai comprando tudo Então eu só vou reabastecendo Semanalmente, quinzenalmente As coisas que vão acabando aqui Porque eu também gosto de ser bem criativa Na cozinha Porque, né gente? Nos dias de hoje Ou a gente reclama e para de viver Ou a gente usa a criatividade E continua a viver Então eu vou mostrar pra vocês Eu comprei essas linguicinhas aqui Ó, da Perdigão Foi R$4,25 cada pacotinho Eu gostei muito Eu comprei esses dias E eu achei bem legal Então eu comprei dessa vez De novo E eu achei que eu paguei super baratinho Comprei macarrão da Agra Estava em promoção Estava por R$1,80 Aí eu comprei esses dois pacotinhos Aqui, ó Estou mostrando mais ou menos assim pra vocês Porque vocês sabem que minha cozinha é pequena Então eu tenho que ir adaptando, né? Comprei esse pacote aqui De batata frita Não é a coisa mais saudável do mundo Mas eu tenho duas crianças E é o que é, né gente? E foi R$9,90 Eu achei bem legal Vem dois quilos E dura bastante aqui em casa Comprei um pouquinho de mortadela ouro Cheio de gão Dessa defumada Foi R$3,40 Comprei mussarela Que estava em promoção Por R$1,60 Comprei R$5,14 Veio até bastante A gente usa pra fazer lanche Faz omelete Faz no macarrão Fica bem gostoso Comprei esse sazon Sabor do Nordeste Que eu gosto bastante dele Pra temperar carne Comprei quatro suquinhos A quitangue de laranja Que as crianças gostam De laranja e de uva De produto de limpeza Eu comprei esse amaciante Dona Clara Vocês sabem que eu tô gostando Muito dessa marca E aí eu já comprei logo O grandão Que foi R$4,99 E da Uau, gente Que eu também tô gostando muito De verdade mesmo Desses produtos Eu comprei esse kit Que foi R$8,90 Aí veio o de cloro Que eu uso pra lavar o banheiro E pra limpar o chão Aqui da cozinha Comprei o cozinha Que ele é super grosso Super indico pra vocês E comprei o pinho Que ele não é tão forte Assim Mas como vem, né E aí eu uso aqui Pra limpar o xizinho E dá tudo certo Comprei desse molho saúde Que se você comprasse Seis unidades Pagava R$0,80 Em cada um Eu achei que valeu Super a pena Comprei um quilo De carne moída Que foi R$11,99 Eu não gosto de comprar Dessas carnes moídas prontas Eu gosto de comprar Patinho Mandar moer Mas eu achei que tava Bem bonitinho Minha mãe também comprou E eu achei que nem tava Tão gordurosa Então valeu a pena Pelo preço O patinho tava R$20 Então era praticamente O dobro do preço Comprei essa carninha Aqui de cozinhar Um miolo de A100 Foi R$14,90 Então eu escolho Uma pecinha lá E peço pra sobeira Já cortar em cubinho Pra mim Porque aí eu uso em sopa Faço carninha de cozinhar E fica tudo certo Comprei essa linguiçinha Aqui de Toscana Que também tava em promoção Eu paguei R$10,33 Tem um quilo e pouquinho aqui Comprei batata Tava R$1,19 Eu comprei só quatro Deu R$1,80 Se eu não me engano R$1,70 e pouco Bom, não tem etiquetinha Mas foi isso Não chegou a R$1,80 Comprei salsicha da Perdigão Também que tava em promoção Tava R$4,99 o quilo E aqui tem R$5,93 Então tem um quilo e pouquinho Comprei essas coxas Ante coxas Que eu vou fazer assada Agora pro almoço Então eu comprei duas bandejinhas Essa foi R$3,67 E aí tem outra aqui, ó Que foi R$3,84 Então vem uma coxa E uma sobrecoxa Então eu vou assar Com batata agora pro almoço Espero que dê tempo Porque já tá tarde Comprei essas três bandejinhas De filé de peito Sem osso Essa foi R$8,69 Essa foi R$6,70 E essa foi R$7,09 Então é bom que já venha assim Sem osso Porque geralmente eu compro com osso Mas tá dando muito trabalho Então agora eu vou optar Pra comprar sem osso Comprei também um pacotinho De bisnaguinho Que foi mais ou menos R$6,00 E comprei um refri Que já tá na geladeira Que foi uma frutaína Que foi R$2,80 Então essas foram as comprinhas Da semana, gente Não foi muita coisa Mas o necessário aí Pra gente passar uma semana A 15 dias E a medida que for precisando Eu vou comprando mais Vou repondo E vou mostrando pra vocês Geralmente eu tô mostrando Lá no Stories Tudo que eu tô comprando aqui Porque como eu compro sempre Lá nesse mercado Eu sempre compartilho com vocês Ou por lá Mas dessa vez eu resolvi Compartilhar aqui no vlog Então foram essas as comprinhas Eu vou guardar Vou temperar o frango Vou mexer aqui na pia E vou mostrar pra vocês Fazendo o pudim pronto Agora eu vou tirar aqui De dentro da panela de pressão Gente, depois de 15 minutos Eu fico impressionada Como fica bom, ó Tá durinho, ó Aí eu vou tirar aqui Já mostro pra vocês Bom, gente O pudim já tá aqui Já tirei da panela, ó Ficou assim a panela E ele já tá aqui Agora eu vou levar pra geladeira Pra esfriar Depois quando eu tiver virado ele Na forma Eu mostro direitinho pra vocês Lembrando que eu vou deixar aí Nos e-cards Aqui embaixo No box de informações A receita desse pudim De 15 minutos Tá bom? Então, bora Que eu tô separando aqui As carnes, ó Já peguei a forma Pra fazer o frango Gente, eu tô fazendo mil coisas Ao mesmo tempo Então, vamos lá Que eu tô tentando compartilhar Com vocês Bom, gente Já separei aqui as carnes Então deu dois pacotinhos Assim de salsicha Aí deu dois de carne moída Que é suficiente Pra fazer um molho Porque geralmente Eu uso carne moída Pra fazer molho de macarrão Aí deu dois assim De linguiça E aí deu dois De carne de cozinhar Como eles cortam Em cubinhos maiores Geralmente na hora Que eu vou cozinhar Eu transformo, né? Faço menor os cubinhos E aqui estão as linguiçinhas Já higienizei As bandejas Do filé de frango Já guardei no freezer E agora eu vou guardar Esses aqui E partiu Fazer o frango Bom, gente Já temperei aqui o frango Eu não mostrei pra vocês temperando Mas já tem vídeo aí no canal Vou deixar aqui nos e-cards E aqui embaixo No box de informações Mostrando como eu faço O meu frango assado Já salpiquei o temperinho Aqui por cima Porque como eu já temperei Já vou assar Não deu tempo de pegar tempero Assim Eu gosto de temperar bem antes Pra ele ficar bem temperadinho Então eu fiz umas fendas Neles assim, ó Pro tempero entrar bem Dentro do franguinho E já são meio-dia e 34 Eu tô super atrasada Mas tá bom, né? Aí eu já deixei aqui preparadinho Pra fazer o arroz Eu vou fazer um arroz De forno Já vou mostrar pra vocês Como que eu faço esse arroz E vou fazer o frango assado Já coloquei água ali Pra esquentar na minha Chaleira elétrica, gente Essa chaleira é minha Parceiraça aqui da cozinha Porque tudo eu faço com água quente Porque facilita muito Vai muito mais rápido Então agora eu vou forrar Alumínio aqui Vou colocar esse frango pra assar Vou colocar lá no fogão Da minha mãe Pra quem não sabe Minha mãe mora no andar de baixo E o fogão dela é a gás Como o meu forno O fogão não O forno Como o meu forno é elétrico Ele demora mais Então como eu tô com muita pressa hoje Eu vou fazer no forno dela Que eu já deixei pré-aquecendo lá E aí enquanto vai assando o frango Eu já vou fazer Vou refogar aqui o arroz Vou cortar umas batatinhas Eu já mostro pra vocês O arroz Eu já refogo já com a batata picadinha Então eu piquei com batata E aí eu já coloco aqui ó Pra refogar junto com o arroz E já cozinha junto com o arroz Então esse vai ser o nosso arroz De hoje Diferentão Eu vou mostrar pra vocês Depois como que eu vou fazer Então eu já refogo assim Então aqui ó Aqui tem duas batatas grandes Geralmente eu faço com cenoura também Coloco outras coisas Mas hoje só tem batata Então vai ser batata mesmo Porque não tem cenoura Né? E enfim Aqui Aí agora já refoguei Porque essa panela também Não tem muito o que refogar Né gente? Aí eu vou pegar aqui A minha água quente Que diminui o prazo do arroz Em meio tempo E eu vou colocar aqui Água quente Gente eu amo essa chaleira Eu já falei pra vocês né? Vou falar mil vezes Porque ela é maravilhosa Ó Então tá aqui Eu fiz cinco copinhos de arroz Vou colocar aqui pra cozinhar E o arroz tá fazendo O frango já tá sendo assado Lá na minha mãe Que já falei pra vocês E agora eu vou dar um jeito Aqui nessa pia Vou jogar essas cascas fora Lavar Que eu vou usar essa tigela aqui Pra fazer o arroz depois E aí eu vou mostrando pra vocês Eu vou mostrando os picadinhos Mas no final dá tudo certo Gente já lavei aqui a loucinha Né? Que eu fiz a A sobremesa E o almoço Né? Aí já deixei aqui o queijo E a mortadela E o milho Já pronto pro arroz Que tá aqui cozinhando Já deixei essa travessa Que tá bem prontinha Pra colocar Pra fazer o arroz Eu vou mostrar pra vocês E aí ali tem a câmera Ali tem um restinho de bolo Que tava na forma E aí eu deixei a câmera ali Porque eu também tô gravando O vídeo do pudim Agora eu vou guardar aqueles produtos De limpeza ali na área de serviço Aí eu vou Deixa eu ajeitar esses tapetes aqui Que eu tenho toque de ver tapete bagunçado E aí eu vou esperar Pra o arroz ficar pronto E aí quando ele ficar pronto Eu mostro pra vocês Aqui por enquanto Tá tudo tranquilo Temos uma criança assistindo Valentins Né filha? Comendo milho Não é Valentins Não? É a nova temporada Ah entendi Aí já tem assim Sabe ó Olha aqui Uma baguncinha de praxe Né Karina? Aí temos aqui no quarto Um marido preguiçoso Dá um oi Oi Fala oi 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 meninas Oi Eu tô vendo o filme ali Tá assistindo o filme? Tô O Kong E aí aqui tem mais uma bagunça Porque ela não contente Que ela brinca lá Ela brinca aqui Deixa a bagunça nos dois lados É Karina A bagunça aqui no meu quarto E tem uns nenéns ali Mamando Estavam mamando né E é isso gente Eu tô aqui toda no No avental né E eu vou terminar ali o almoço Eu não vejo a hora de terminar Que era só baby Vem pra mim Não dá pra ver? Né tá assistindo Mas deve ser quase uma hora né Pra mais Pra mais já? Eita Jesus Eu tô atrasada hoje Mas Assim não? Deixa Deixa o botão da net aí Alme 11 já E aí eu vou terminar o almoço Nós vamos almoçar E eu quero dormir um pouquinho ainda Depois do almoço Que eu tô com soninho E aí depois A gente vai pra igreja E eu vou tentar mostrar pra vocês Ainda mais um pouquinho Até o fim do dia Até a gente lá Voltando da igreja Então vou ver se eu consigo mostrar pra vocês Então Vou esperar o almoço ficar pronto E eu mostro pra vocês Como que faz aquele arroz lá Diferentão Bom gente O pudim já tá pronto Ó Já virei aqui Ele tá assim cortadinho Porque eu tava fazendo A foto da capa do vídeo Mas ele ficou maravilhoso Gente Perfeito 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 E agora eu vou fazer o arroz Que já também já tá pronto aqui Vou mostrar pra vocês Já tá cozido Agora eu vou fazer a misturinha E vou mostrar pra vocês Vou colocando o arroz aqui Dentro de uma travessa assim maior Bonitinha Ele já cozinhou aqui Com as batatas picadinhas Geralmente Como eu falei pra vocês Eu coloco cenoura Coloco outras coisas Mas hoje eu fiz só com batata Então eu vou terminar de colocar aqui E já volto a falar com vocês Bom gente Já coloquei aqui uma parte do arroz Não coloquei todo Aí o que eu faço? Eu coloco uma colher bem cheia de manteiga Eu gosto da Qualy Tá gente? É a minha preferida Aqui em casa E coloco aqui em cima Vou colocar mais um pouquinho Porque depois eu vou pôr mais arroz Nossa é muito ruim fazer com uma mão só Aí eu jogo aqui Metade do milho Foi todo Então já que caiu todo Vai todo E aí com a mão limpa Eu coloco Um pouquinho de mussarela E coloco um pouquinho Da mortadela Porque geralmente eu faço com presunto Mas hoje eu só tinha mortadela Então eu vou fazer com a mortadela Como eu tô com uma mão só Eu vou misturar E já mostro pra vocês como que fica E a segunda parte dele também Bom gente Já misturei aqui bastante A manteiga A margarina no caso O arroz com a batata Os frios E fica assim Aí agora eu vou pôr mais uma camada Um pouco de arroz aqui em cima E o restante dos frios Bom gente Nosso almocinho já ficou pronto Franguinho assado Tem receita aí no box de informações O nosso arroz diferentão Porque eu não sei que arroz é esse Minha mãe inventou E eu adaptei pra minha versão E aí eu coloquei uma mesinha aqui simples Sem muita frescura de mesa posta Só pra gente comer mesmo Já tá super tarde Já é 12 e pouco E eu ainda quero descansar um pouquinho Antes de ir pra igreja Então nós vamos almoçar E mais tarde eu volto falar com vocês Bom pessoal Já almoçamos Já tirei ali a baguncinha da mesa Oi filha Tá assistindo aqui ainda E agora Mais tarde o Cleiton vai lavar a louça Porque quem cozinha aqui em casa Não lava a louça Então como eu cozinhei Ele que vai lavar a louça mais tarde Só que agora eu vou descansar um pouquinho Porque mais tarde nós vamos pra igreja Então Boa tarde pra vocês Vou dormir E depois a gente se fala Beijos Bom gente Já tô pronta aqui pra ir pra igreja Eu tô com essa blusinha aqui Prendi meu cabelo aqui Porque tá calor Mas depois qualquer coisa eu solto Coloquei esse brinquinho Pequenininho Hoje eu tô toda mais Mais básica Aí passei esse botão Fiz uma makezinha Porque a iluminação não tá ajudando Né? Acho que agora melhorou Aí eu tô com essa clante Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor pra vocês Essa sai off white Opa E essa sandália aqui Deixa eu subir Pra mostrar pra vocês Tá vendo? É uma sandália Dourada Com Rosé Amo E essa clutch aqui Essa pulseira Que é lá da minha loja Se você não conhece Se é boutique vaidade Não tem idade Lá no Instagram É só entrar Eu vou deixar o link Aqui embaixo pra vocês E esse é o meu look Do culto E eu tô indo pro culto Vou tentar mostrar um pouquinho Lá pra vocês Nunca nunca se esqueça Que o mar Não mata o mar E eu sei o tempo certo Na vitória A gente é cruz Eu cundo de ti Eu cundo de ti Descansa A gente é É bem melhor Para os que Tua manhã Então É bem melhor Para os que Tua manhã Pois sobe pra tudo eu amar Eu acredito que eu não vou naufragar Porque vá sobre o lugar Para que nasci se não for pra te servir Porque estou aqui que eu quero te adorar Te adorar, eu não vou pra te adorar Para que nasci se não for pra te servir Porque estou aqui que eu quero te adorar Te adorar, eu não vou pra te adorar Abençoa a grande Deus e Pai, essas crianças Grande Deus e Pai, pra que elas cresçam Um treino de Pai no caminho Ordenou o Senhor Ó meu Deus e meu Pai Abençoa também todos os seus familiares Você lança a rede O peixe dá bastante destino Mas você recebeu a palavra O peixe dá com o destino certo E não é o destino, mas não é a sua rede E quando o peixe vai na direção da rede De repente Pedro começou a puxar A rede começou a ficar pesada Pedro disse, meu Deus, como é que pode? É de dia, e a peixe dá a rede para pesada E agora, quando ele começa a puxar o irmão Imagina ele olhando, irmão, para os seus companheiros Que estavam pensando com ele Eu aprendo que quando Jesus abençoou Abençoa a mim, a benção não é só para mim A benção é para todos Irmão, e o que foi que aconteceu? Pedro mandou chamar os irmãos que estavam na direita Na esquerda Então pega na mão de quem está na direita De quem está na esquerda E diga para mim, a benção não vai ser só para mim Diga a benção para todos nós A minha benção é recalcada, sabudida E transportante Porque eu não gosto de repetir benção Pastor, no entendo de Jesus Não gosta de repetir benção Não, não vou dizer de novo Jesus não gosta de repetir benção Como assim, pastor? Se na segunda Deus abriu a porta Na terça Deus vai salvar Se na terça Deus vai salvar Na quarta-feira vai ter milagre Se na quarta-feira vai ter milagre Na quinta-feira, irmão, se preparem para curar Se na quinta vai ter cura Se preparem que na sexta-feira Deus vai visitar aquele que está lá na tua casa Se na quinta-feira Jesus está visitando aquele que está na tua casa No sábado Você vai ter o que vai acontecer O sobrenatural E neste domingo Ele te trouxe aqui para te dizer A palavra já foi liderada Pascou Eu já tentei a primeira vez Não deu certo Tenta de louvor Pastor, tentei a segunda vez Não deu certo Não deu certo Eu vou falar Até você entender Pastor, tentei a terceira vez Se não deu certo Tenta de louvor Pastor, eu já tentei Fale a sexta Se não deu certo Eu saí da cidade de Suzano Para ser profeta de Deus Na tua vida Que essa noite Alguém acredita em profeta E com a mão direita Para cima Aquela raiva Para cima Jesus me trouxe aqui Para te dizer Véria a rede Segura na mão direita Na mão esquerda E pode lançar a rede Porque, pastor Não estava dando certo Mas depois da palavra A empresa que não estava dando certo Vai dar certo Na porta que não se abre Vai se abrir Aquele irmão Negócio E você olhou Acho que iria dar certo E o Jeová me trouxe Vai dar certo Sim É porque você não tem Põe não deu certo E o Jeová disse Tenta de louvor Você vai ver Vai a lua Ainda não foi liberada Não morra a tempestade O mar Ia fazer você se afundar Aí Jeová Olha pra mim Pra você E diz assim Eu vou te provar Que há poder Na minha palavra Porque, senhor Parece que vejo Jesus Olhando pro mar Dizendo O mar Tempestade É hora de você Se acalmar O mar olha pra tempestade A tempestade Olha pro mar E diz assim Olha Antes dele liberar a palavra Eu ia continuar Não estava nem aí Jogar onda pra tudo Com o que é lado Mas o dono da vida O que fez o mar O que fez a tempestade O que fez as estrelas A tempestade Deve que se acalmar O mar Deve que se acalmar Mas como eu estou entendendo Jeová me trouxe aqui Irmão E o espírito Me professia Toma minha boca Pra te dizer Aos seus olhos Não ia dar certo Ele te trouxe aqui Pra te dizer Era só uma experiência Ele te trouxe aqui Pra te dizer Não vai afundar Coisa nenhuma Jeová te trouxe aqui Pra te dizer O que está indo Oi meus amores Fim de domingo Acabou o nosso domingo Acabamos de chegar Da igreja Foi maravilhoso O culto Eu compartilhei um pouquinho Com vocês Eu espero que vocês gostem Se você não gosta Desse tipo De trecho Do vídeo É só pular Mas seja abençoado Pela palavra do Senhor Porque A palavra de coisas boas Só acrescenta Coisas boas Na nossa vida Então Só abra seu coração E receba aí Eu espero que vocês Tenham gostado De passar o domingo Com a gente De estar aqui Com a gente Foi um prazer Imenso Ter vocês aqui Tá bom? Deixe seu like Do amor Eu vou ficar muito feliz Se inscrevam no canal Né filha? Se inscrevam no canal Põe nas redes sociais Que eu vou deixar Linkadinha aqui pra vocês Pelo Instagram Sempre posto tudo Que tá rolando Do lado de cá Tá bom? Espero muito De coração Que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até A próxima Um beijo Gente Tchau, tchau 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 Tchau